Eu ia falar sobre o papel do fomento e do financiamento, que é um tema que é sempre muito importante, mas o Léo abordou um tema no bloco passado, que é o papel das filmicomissions na desburocratização dos espaços e como a gente pode tornar cidades também palco para a produção audiovisual. Então, Léo, queria que você falasse um pouquinho, vamos abordar nessa abertura de bloco, justamente esse ponto. O que é uma filmicomission? Qual o principal papel dela? E por que o Estado, e aí eu falo Estado e as prefeituras, são tão importantes de estarem envolvidas nesse processo? As filmicomissions, no mundo inteiro, são as responsáveis pela viabilidade e a viabilização das produções cinematográficas nas cidades. Consiste em dar autorizações, indicar locais, produtoras, profissionais, enfim, para toda e qualquer produção audiovisual, seja ela local, nacional ou internacional. A gente sempre fala que uma filmicomission, ela deve começar atendendo a empresa local. Porque a gente pensa muito filmicomission como atração de produções internacionais, atração de produções nacionais, mas não adianta a gente ter uma filmicomission que não atenda às produções locais. Então, qual o principal papel? É desburocratizar e simplificar o processo de aprovação das filmagens. Por exemplo, nas praias, falando de Rio de Janeiro, nas praias, no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, na Reserva, na Barra da Tijuca, enfim. E aí falando de outras cidades aqui que têm como característica essa produção audiovisual, a região do Vale do Café, ali Valença, Rio das Flores, até Bananal e Barra do Piraí, região de Búzios, Paraty, que são cidades que já têm um histórico de produção audiovisual. O que a filmicomission faz? Ela reúne todos os elementos para fazer o meio de campo entre a produção audiovisual, ou seja, a empresa produtora e a administração pública. Ao invés de você ir em cada segmento da administração, em cada secretaria de transporte, de urbanismo, de turismo, enfim, todas essas secretarias, você vai na filmicomission, que é um guichê único, é um ambiente único, que tem a responsabilidade de entender a administração pública para poder ditar as regras dessa produção audiovisual, mas que também entende o que é uma produção audiovisual, porque nem todo mundo precisa entender. Então, se você chega no centro da cidade para fazer uma filmagem, a filmicomission já sabe quais são os elementos desfavoráveis de uma filmagem, quais são os problemas que podem acarretar e tal, ela já faz os ajustes no projeto e, ao mesmo tempo, ela já facilita os trâmites legais de autorizações. Uma coisa muito interessante que você trouxe, é importante a filmicomission atuar com a produção local. Uma vez ela treinando-se muito bem, há também um papel de venda da cidade para outras produções internacionais. Então, também nos festivais é muito comum a abordagem ou também encomendas específicas para você começar a retratar aquela cidade e as coisas positivas que ela tem como narrativas das produções. A gente tem visto muito os canais de streaming trabalharem isso, séries inteiras serem baseadas em uma cidade, vendendo a cidade o tempo todo. Esse é um segundo ponto, e eu coloco assim como prioridade. A primeira, absolutamente, prioridade máxima é ter um belo serviço na sua cidade, porque não adianta trazer uma produção internacional, se a produção vai chegar aqui, você não vai prestar um bom serviço. Então, esse serviço precisa estar azeitado na cidade. O segundo ponto da Film Commission é isso mesmo, é divulgar a cidade para o mundo. dizer, olha, venham que temos uma cidade, além de bonita, com locações incríveis, temos uma facilidade de produção e temos um incentivo para essa produção. Você vê grandes Film Commissions, como é o caso de Nova York, como é o caso de Los Angeles, como é o caso da Europa toda, enfim. Agora, a Film Commission de Mendoza, na Argentina, de Buenos Aires, do Uruguai, enfim. A América Latina está crescendo muito em relação a isso. Você vê todas essas Film Commissions em grandes eventos internacionais, vendendo as suas cidades, vendendo a imagem e vendendo a facilidade de produção, e o terceiro ponto, vendendo incentivos. Se você olhar Hollywood, por exemplo, que é o maior exemplo para todo mundo no audiovisual, todos os grandes filmes, principalmente as grandes franquias, quando você vai para 007, Missão Impossível, Velozes e Furiosos, por aí vai, cada hora é num lugar. Aí você pensa, o roteirista inventou de ser um lugar diferente. Tem isso. Mas é principalmente o produtor. Olhou e falou, bom, vou agora para Sidney, no caso de Missão Impossível. Vou para Sidney porque lá vou conseguir que 50% do orçamento que vou gastar lá vai ser da prefeitura, vai ser do governo, do país, vai ser investimento do próprio país ou da cidade. Porque tem um turismo cinematográfico que é criar, além de levar todo o ciclo econômico daquela produção para aquela cidade, que é um ponto principal, todo o turismo cinematográfico que é criado a partir dali, que tem um boom na cidade. Então, isso aconteceu na Nova Zelândia com Harry Potter, isso aconteceu em Sidney, com Missão Impossível, com Procurando Nemo, enfim, uma série de filmes. E são, na verdade, cenários que permanecem. Muitas vezes, no caso do Harry Potter, as pessoas podem visitar as casas e tal. Então, isso é um ponto importante. Quer dizer, é a possibilidade da cidade ser oferecida como o palco para aquela produção, mas também ela se beneficiar a partir do momento em que algumas instalações vão ser construídas para aquela produção e vão poder depois virar pontos turísticos, por exemplo. Agora, indo para o tema do Distrito Criativo, que é também um ponto superinteressante, que é justamente você aproveitar o potencial da cidade, o que ela já tem, o que ela já respira. A gente tem aqui grandes canais de televisão também que produzem muito e exportam esse conteúdo. como é que está essa produção, como é que está essa discussão em relação à criação desse distrito? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Só começando com o gancho, que é esse turismo cinematográfico, é isso mesmo. Hollywood, de novo, Hollywood tem um turismo gigantesco todo ano, e a cidade de Los Angeles, e a Califórnia como um todo. Os estúdios abrem as suas portas para turistas do mundo inteiro entrarem como se fosse a Disneyland, uma parte desse circuito turístico ali, porque as pessoas querem conhecer o cenário de Friends, querem conhecer os efeitos de Harry Potter, querem conhecer tudo o que acontece na indústria cinematográfica. O distrito tem um viés também turístico, e, nesse caso, não só do turismo cinematográfico, mas do turismo de negócios, porque a gente tem ali espaço para grandes eventos, turismo de negócios e turismo de eventos. Então, o Rock in Rio, que acontece ali, que já acontece ali, lota todos os hotéis da região e do Rio de Janeiro todo. A Bienal do Livro está ali, mas também eventos corporativos. E, quando a gente reúne ali tudo isso, mas toda a produção cinematográfica, lembrando que a criação do distrito não é restritiva. A criação do distrito é desenhar um espaço que tenha um planejamento específico, que tenha um DNA já da indústria criativa, e isso vai se expandir para o Rio de Janeiro todo e espero que para o Estado todo. é desenvolver toda essa potencialidade. E aí você tem uma circulação. E otimizar, claro, porque ali você tem toda a circulação das grandes produções audiovisuais. Então, você começa a ter ali os principais fornecedores de câmera, de parque de luz, de estúdios, os grandes estúdios e tal. Aí você começa a ter tudo muito próximo. Então, você começa a ter, inclusive, essa lógica dos estúdios americanos. Você começa a trabalhar mais em estúdio, falando a caixa, estúdio. Você começa a trabalhar num conceito maior de estúdio, que dá maior segurança, por um lado. Você começa a trabalhar com todo o ecossistema de forma muito próxima. Começa a discutir novas possibilidades. Então, você realmente fomenta um desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, não só do audiovisual, mas da indústria criativa. Trabalhando logística, a proximidade, a possibilidade de você tornar visualizável esse potencial que a cidade do Rio de Janeiro já tem e que pode se espalhar para todo o Estado. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Tchau, tchau.